Vem dançar Vem dançar Vem balançando a bunda que nem casumbá Vem dançar Vem dançar Vem balançando a bunda que nem casumbá O meu boi sacudindo os terreiros Caboclo de pina mandou me chamar Te prepara, vaqueiro, esse boi é ligeiro Vem balançando que nem casumbá Vem dançar Vem dançar Vem balançando a bunda que nem casumbá Vem dançar Vem balançando a bunda que nem casumbá Pra dançar como as índias guerreiras Não é tão fácil mas vou te ensinar Tem que deixar de ser um bom vaqueiro Vem balançando que nem casumbá Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem balançando a bunda que nem casumbá Vem dançar Vem dançar Vem balançando a bunda que nem casumbá O meu boi sacudindo os terreiros Caboclo de pina mandou me chamar Te prepara, vaqueiro, esse boi é ligeiro Vem balançando que nem casumbá Vem dançar Vem dançar Vem balançando a bunda que nem casumbá Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem balançando a bunda que nem casumbá Pra dançar como as índias guerreiras Não é tão fácil mas vou te ensinar Tem que deixar de ser um bom vaqueiro Vem balançando que nem casumbá É assim que balança meu boi Vem balançando a bunda que nem casumbá 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 Vem balançando a bunda que nem casumbá